Respeita a limitação, respeita vocês. Caralho, o que tá faltando? TV Família Unida, bronca do professor Raiz. Começou a frescura, acho que ganhou alguma coisa, não é porra nenhuma. Jogamos sete jogos, caralho. Pegue mais. Porra, aí começou a frescura, perto dos teletros começou a aparecer. Tá fudido comigo, hein? Não vai fazer graça não. Brigou vai sair mesmo, certo? Vocês param a diretura e falam, Fren, continuam tomando cerveja lá, e nós não estamos afim de jogar mais bola. É só falar, porra. Caralho. Vai começar a questão do saco? Vai começar a pipocar? Vai começar a pipocar? Vai começar a pipocar?